Música Lideranças do PT se reúnem para discutir a sucessão municipal de 2012. O atual prefeito Raimundo Angeli foi escolhido para coordenar a campanha do candidato a seu sucessor. Traçar as metas para as eleições de 2012. Este foi o principal motivo da reunião das lideranças do Partido dos Trabalhadores no Acre, que aconteceu na manhã desta quinta-feira. O atual prefeito de Rio Branco, Raimundo Angeli, foi escolhido o coordenador da campanha para a prefeitura do ano que vem. Angeli afirmou aceitar o desafio com muito prazer, além de garantir que a Frente Popular do Acre tem plenas condições para lançar um candidato preparado nas próximas eleições. Eu aceitei com muita satisfação, com muita honra, mais este desafio na minha vida. E eu vou com muita tranquilidade, muita serenidade. Primeiro que a minha marca, como gestor público, como homem público, tem sido de ampla participação, de ouvir atores, de consultar, de sentir o pulsar da sociedade, da população. Eu acho que essa é a história do nosso partido dos Trabalhadores da Frente Popular. Então, nós aceitamos e enganam-se aqueles que pensam que a gente está cabisbaixo, que nós estamos apreensivos com esse embate eleitoral. Pelo contrário, o Partido dos Trabalhadores da Frente Popular tem o que mostrar, nós temos informações e realizações concretas a mostrar, e nós temos muito mais, nós temos um projeto para avançar muito mais. O governador do estado, Tião Viana, falou que a escolha de Angelim foi uma forma de homenagear o prefeito, que, em suas palavras, foi um dos que mais trabalhou pelo município de Rio Branco, destacando seu total empenho e dedicação. Quando questionado sobre o resultado apertado das últimas eleições, o governador garantiu que esta eleição não tem nada a ver com a passada. Quando nós olhamos a realidade da presidenta Dilma, depois do presidente Lula estar como estava, ela também não ganhou em Rio Branco. Nós tivemos uma eleição disputada com o nome da nossa ministra Marina Silva, ex-ministra e senadora. Então, isso pode ter gerado, junto com a situação da candidata Dilma aqui, uma dificuldade de compreensão do processo eleitoral estadual. Então, não tem nada a ver a eleição passada em termos de realidade com a próxima eleição. Legenda Adriana Zanotto